E aí Olha o gajo então pessoal tudo bem? Pois é pessoal trago-vos aqui mais um videozinho Espero que gostem de um novo jogo Que está livre na Steam É um jogo gratis Chama-se Unturned Que é basicamente uma mistura de DayZ Com Minecraft Bem vamos descontar o jogo, espero que gostem Let's go do it Do it Bem começamos aqui numa hora má É a pena, começamos à noite Mas parece que vai ficar Parece que não está Ele deu como para o lado esquerdo Pode ser que o sol venha nascer daqui um bocadinho Vamos lá ver o que é que temos aqui Pai eu acho que o jogo está muito bom Porque este jogo, pá, não É um jogo muito forreiro É uma mistura de dois jogos E para além disso não puxa muito pelo PC Para aquele pessoal que tem um computador assim menos 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 bom Eu acho que é um jogo brutal Para esse pessoal jogar e enfim Podem jogar com os amigos Acho que o jogo está muito bem construído Vamos ver o que é que este jogo nos traz Isto terá uma série Como podem Pensar não é Temos Temos lá o nosso primeiro zoom Que nos quer matar Parece-me ser um sem-abrigo Era um sem-abrigo Agora é Isto estou aqui a dar um burro Toma, toma, toma Surrocks 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 Toma, dois de experiência Pois é pessoal Eu tenho aqui esta Que esta já parte do skill, não é Vou ganhando de experiência Pumba, já está Já tenho a parte do servável Vamos começando a A criar um bom jogador, não é Está a ficar só o que é porreiro Assim vemos tudo o que temos à nossa volta Este carro Vamos ver o que é que este carro Se tem que se tornar não E não tem O que é? É uma grande treta Epá Ai com caraças São dedos Calma Eu estou a bater tudo Eu estou a bater tudo Eu consigo Calma, calma, calma Ei, moça Isto é ruim Calma, 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 calma Calma, calma, calma Toma, toma Toma, toma Nossa filha indiana Que eu vou dar cacetadas Agora Agora Oi Outro zombie Eita Este até gastei É muito Perdão Pumba Olha aí dentro das balas O que é fixe Vamos ver se algum destes é mais alguma coisa É Após Estás começando o jogo de um bocado para nós Mas pronto É na boa Acho que o jogo está mesmo muito bom Outro zombie Após Estes te gasteis vão fechados com uma porra Após Toma 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 lurso Já temos calças Que é fixe Calças é porreiro para usar Não é PU sow Já temos calças Andamos em troco nu Mas joens PUS PUстав VEgetais Com estas roupas podemos fazer bandages, se não me engano. Se não me engano. Mas acho que podemos. Opa! O que é isto? O que é isto? Opa! E ali que é uma coisa linda! Que barba! Temos de experimentar aqui num zombis. Temos de experimentar aqui num zombizito. Uma roupa. Isto é. Olha que fixe. Uma serra. Mas temos aqui várias armas pessoal. Isto não aparece não. Olha um cantilho. É armas mas é. Isto não precisamos palir. Neste momento não estamos a precisar. Isto tem que ser assim. Vamos experimentar a minha arma já. Já assim. Vamos ver quem é o papá. Pumba! Isto assim é como um gajo gosta. Para dar assim uns tirozinhos. Para que é que é este menino aqui. Aqui parece que não haver mais nada. Portanto vamos partir para outra cidade. E a pé. Vamos a pé. O que também é bom faz bem. Para emagrecer. Não é? Não é? Não é muito a malha nessa cair a pé. Porque já vão ver. Muito bem construído o jogo. Muito bem construído o jogo. Acho que. Os criadores destes jogos demoraram-se realmente. Está muito bem feito. Digamos que isto é um segundo easy. Para toda a gente. Devido aos seus gráficos. Eu não sei se tem balas para esta gente toda. Tenho duas balas. Não quero gastar aqui. Vou cortá-los às postas. Cortá-los às postas é só um bocado pobre. Pumba! Um dos tigados. Oh mais! Epá! Este cara já rispa. Médico. Muito bom, sim senhora. E a pé já toca-las. Esta porcaria já está a ficar cinzenta ao caral. Que é uma grande treta. Eu queria ver se encontrava uma cidadezinha. Isto é que era de valor. Isto é que era de valor. Pessoal está ali um gajo. Acho que vou olhar um tiro com a minha... Acham que chega lá? Eu sou um bocado de heroína. Acertou-lhe mas não fiz nada. Acho que não é necessidade de gastar balas. Depois podemos precisar realmente de onde temos. Mas pá, acho que o jogo está muito bem feito. Muito bem construído. Vote Big G. Votaremos depois. Olha, olha, uma cabra. Vou só mandar um tiro, se calhar. Comei-me na molha. E agora vem os misturos contra nós. Não morras, não morri. Morri. Lusa! Olha, ficamos aqui. Opa! Vou valer um pequeno acidente. Deu! Temos umas militares e o que era assim. Pumba! Acho que já tenho cara de ser mais riso. Não sei porquê. Já estão-me trincas e saboreiam-me aí. Espera. Pronto, já estão aqui todos mortos. Eu queria que me visse assim alguma coisa do jeito. Que isso é que era de valor. Assim uma rapita, uma armita. Eu também estou a experimentar o jogo. Portanto... Ainda não vou conseguir isso um bocado para o Nudo, não é? Pumba! Foge, foge, foge. Mas é que eu não zoome. Sai, pô! Sai, pô! Sai, sai, sai! Sai, sai! Toma! Agora vamos... Acho que não podemos vestir. Vamos vestir-nos. Vamos vestir-nos. Vamos vestir-nos. Vamos vestir-nos. Epá! Espetáculo! Ai, eu não acredito numa arminha. Ai, eu gosto mais deste. Assim mais oficial e tal. E umas calcinhas são muito da jeito, não é? Pum! Já está. Já estou todo a ir parar. Agora vai ser tudo a... Morfina. Boa! Panaquilas. Muito bom! Fixe! Assim... Assim... Não é falecemos. Vamos fazer um bocado de barrilhão. Ui! 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 O Pá! Está rispá! Agora um outro. Ó! Isso não acontece aí... É como um pessoal aqui... Desverce esses gajos... Esses gajos... Au! 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 Não morres! Não morres! Não morres! Não morres! Não, não! Ai, ai, ai... Ai, 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 ai! É pá, não acredito nisto! Não acredito nisto. Como é que é possível? Bem pessoal, este foi o vídeo possível. Repararam que eu sou um bocado número neste jogo, mas... No próximo episódio vamos voltar a ser um bocado mais completo e vos trazer algumas novidades do meu jogo. Passemos a encontrar e tal. Vai ser porreiro. Vai pessoal. Inté. Fiquem bem. Obrigado por terem assistido a este filme. Continuem com aquele superlhante apoio. E deem aquele likezinho que os crazy-tentos gostam. Vai pessoal. Inté. Fiquem bem.